E aí, descolado que entrar atrás, entrar no G4 de vez e se manter até o fim, né, Dennis? Lógico, até porque o nosso objetivo é chegar no G4, né? E esse jogo é muito importante pra gente. Só isso? Não é importante? Não, é importante até demais, mas a gente sabe da responsabilidade procurar chegar lá e fazer um bom trabalho pra sair com esses três pontos. Ah, não é demais, pelo amor de Deus. Outra? Seu curtir grosso. Contra o Ipiranga também tem que ser, né? Contra o Ipiranga também tem que ser, então? Pô, lógico. Dependendo dos adversários, a gente tem que estar sempre com aquela responsabilidade, tranquilidade, pra gente conseguir esse objetivo. Me ajuda, pelo amor de Deus. O que esse cara quer? Ação não, pra que você mais que falar é melhor, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você já tá há algum tempo, eu não sei o número certo de partidas, mas já há algum tempo jogando, você falou bastante do teu condicionamento, você iria adquirindo conforme as partidas fossem passando. Como é que você tá se sentindo agora em relação ao teu condicionamento físico? Ah, já tô bem melhor, né? Eu creio que já esteja ali no 90%, mas falta um pouco de ritmo no jogo, tempo de bola, a gente sabe que eu fiquei bastante tempo parado, então isso aí dificulta um pouco, mas no decorrer dos jogos eu vou pegando. José Theodoro, no treino da representação, tava treinando tecnicamente os zagueiros e lembrando o erro do zagueiro do central que deu espaço pro Jael fazer o gol. O Jael tem uma característica semelhante com a tua, né? É aproveitar esses espaços que os zagueiros dão em poucas oportunidades pra colocar a bola pra dentro. Sim, que nem eu falei antes, esses dias que vocês me fizeram pergunta aí do quem faz o fácil, eu falei que tem quem se posiciona bem, né? E a gente tá ali na frente, procura se posicionar bem ali pra não vacilir os zagueiros, a gente faz os dois. Ô, Denis, qual é a diferença de atuar no Arruda e atuar no interior do estado? A diferença é, né? É porque é muito melhor você tá no calor da sua torcida, né? Essa é a diferença ali, a gente tá com o calor da torcida adversário, então a gente joga em casa, a torcida ajuda bastante. Uma coisa que o Zé vem falando recorrentemente é que o time vai se classificar, a confiança também é dos jogadores, o time vai ficar entre os quatro? Lógico, com certeza, a confiança é de todo o elenco, entendeu? A gente tá muito de confiança, estamos trabalhando muito pra gente chegar nesse G4, que nem ele falou, que nós vamos chegar, nós vamos chegar sim, pode ter certeza disso. Pra chegar, o que é que falta? O que é que o Santa Cruz tem que os outros times não têm? Ah, não digo que eles não têm, mas o que a gente tem é força de vontade, garra, determinação, entendeu? E esse é o nosso objetivo, pra gente conseguir chegar no G4. Marcou!